O que é isso aqui? Oi, macarrão. Macarrão? Quanto tempo que você produz aqui? Eu tenho uns três anos já. O que você produz aqui mesmo? Alface, rúcula, coentro. E aí você já produz e vende aqui mesmo? Vende aqui mesmo, na porta. Muito tempo já que você mora aqui? Eu tenho uns quatro anos já que eu moro. E o terreno, qual é o espaço dele? Ah, tem um gradão. Tem uns 800 metros. E aí você mesmo faz toda a produção? Eu mesmo que pranto, é. Compras muda e pranto, né? Põe esterco. Vamos conhecer lá então? Vamos. Aqui é só você e sua esposa mesmo? É, só nós que tomamos conta, né? O movimento é assim, não para. É, sempre tem gente comprando, né? O tempo todo. Sempre aparece gente para comprar. Pô, vamos conhecer esse primeiro pedaço aqui então? Né? O que você usa aqui para poder fazer o tratamento? Ah, eu uso só esterco, né? Esterco de boi, de vaca. Esse esterco você pega por aqui mesmo? Pego, pego. Mas aí você já pega e joga, deixa secar? Eu jogo, deixo secar um pouco, aí depois eu pranto, né? Molho bem, né? Deixo uns três, quatro dias. Aí depois eu pranto. O pessoal fala muito de fazer a mistura do esterco com a terra. Mas pelo menos você jogou aqui? Eu jogo assim e misturo já, né? Já está misturado, né? Porque já tem esterco, né? Aí eu deixo assim. Aí depois eu vou misturando quando eu vou plantando, né? Com forma que eu vou plantando as mudas, aí vou mexendo. Aí você vai mexendo no caso, né? É. Aí ele vai... Aí você faz esse... Porque como é que você fez aqui? Você separou? Você pode mostrar pra gente aqui? Você divide os canteiros? É, eu divido os canteiros. Faço as valetas, né? E monto. Ela montou. Eles é era. Aí fica bom. Aqui o que você tem aqui desse lado aqui? Esse lado aqui é couve. Quanto tempo que ela leva pra chegar assim? Ah, bastante. Leva mais de mês. E aí você vai sempre trocando? É, vou trocando. Vou cortando, tirando as mudas. Aí tirando as mudas vai crescendo as folhas, né? De vez em quando dá umas pragas também, aí tira, mata. Aí já era. O que que costuma pegar aqui? Mas é pulgão. Mas aí você usa o que pra combater ele aqui? Ah, usa um produto aí, um óleo, né? Ele com óleo já... Já mata, né? Só pulverizar mesmo, cara? É, só. Então você tem esse primeiro pedaço aqui, né? Que você... Aí tem lá embaixo, lá. Você dividiu por espaço, assim? Não, não tem. Põe ser normal. O jeito que você quiser fazer, você faz. Só tem uns quatro dedos aqui. É, mais ou menos. Não, não tem quatro dedos, não. Mas é terra. Aí, ó. Aí põe a terra, a terra vai... Vai estercando, né? Aí toda vez que você vai plantar, você joga um pouco. Você joga um pouco, já era. Esse pé de mamão aqui, ó. Foi semente de lá que eu trouxe. Do buffet lá. Ah, o mamão é plantado de semente mesmo, cara? É semente, é. Eu fiz a semente. Você já foi pegando aqui, já. Mas aqui, só comentando. Você fez um... Você pode mexer aqui? Pode aí, ó. Tá bem adubado mesmo. Tá, tá bem adubado. Tá pronta pra plantar, já. E minhoca? Dá muita... Dá muita minhoca aqui. Desse jeito com esterco aqui, a junta. A junta a minhoca. O esterco você consegue aqui mesmo, né? Consigo por perto. Aí o cara tem um sítio aí, ele me arruma. Quanto que ele tá cobrando um saco assim? Ah, geralmente é sete reais, cinco reais, depende. Um saco assim de uns cinquenta litros. É, um saco grande, né? Isso aqui encontra, né? É. Mas você sentiu diferença no esterco de cavalo ou de gado? Ah, o de gado é melhor, né? Aí eu ponho o de cavalo, mas o cavalo também dá resultado também. Mas é bem melhor o de boi? O de boi é melhor, né? O de galinha. Só que o de galinha dá muita praga, né? O de cavalo já dá menos, né? Ah, sempre, de vez em quando eu ponho o adubo também. Mas o adubo eu não gosto muito de colocar, não. Mas é esterco mesmo. Aí eu coloco. Mas o esterco dá resultado. Ele vai secando, vai adubando a terra, né? Só não pode plantar, logo você põe ele. Logo não pode plantar não, porque ele é quente, né? Ah, então quando você jogou o esterco, você tem que ver se secar ele. Deixar ele aí, do jeito que tá aí, ó. Aí pega... Tipo cortina. É, cortina, né? Aí depois você joga água ou quando chover, aí você planta aí. Aí fica bom. Daqui um mês dá alface já. Vamos conhecer os outros espaços aqui então? Vamos lá? Vamos. É um rádio. Aí você põe um radinho aí também? É, parece que tá uma música, né? Sertanejinha assim, né? É bom, né? Pra distrair. É, lá eu monto um sistema de som e volto. O seu? É, por isso que eu falo pra você gravar pendrive pra mim de música sertaneja. Música bem antiga eu gosto. Aí eu... Tem a máquina, tem tudo. Uma coisa é isso aqui, ó, o produto. Não sei bem o nome, ó. O nome é isso, ó. Pra pôr na couve, pulgão. Ok, deixa eu mostrar pra mim. É o melaton. Melaton, é. Aí o pulgão já era. Você mata o pulgão. É só que tem que jogar quando não tem sol. Se jogar com sol, uma vez eu joguei com sol. Matei todas as coisas. É, tem que ser fim de tarde e aguar de manhã. É, o milho. Aí tem semente aqui também, ó. De maracujá, ó. Isso aqui é semente de maracujá, ó. Põe pra secar e eu pranto. Já era. Entendeu? Ele é o vizinho ali, ó. Ele que fabrica essas embalagens. Aqui, né? Como é que você planta esses abacaxis? Ah, o abacaxi só pega o... Coisa do abacaxi e planta. Já deu um abacaxi aqui, mas deu fraco o abacaxi. Não deu bom, não. É só pegar a cabeça do abacaxi. É, só pegar o bruto do abacaxi e plantar aqui, ó. E já dá, já. É, demora pra dar, né? Aqui eu não sei como que planta. Eu não tenho a noção da... Que dá, ó. Coisa. Um abacaxi ali. Já deu um abacaxi ali naquele pé. Aí eu arranquei de lá essas mudas aí. Aí eu plantei assim. Olha, eu vou ser sincero, Walter. Se eu tivesse um pouco mais de informação, você conseguia muito mais resultado, viu? É, tem que ter informação, né? Só procurar, né? É que eu não tenho muito tempo. Trabalho direto. Olha, o que você faz aqui já é um exemplo. É. Então, um pouquinho mais de informação que você tivesse... Mais informação, né, pessoal? Já conseguiria bastante coisa a mais. Então. E a terra tá boa, né? É, boa. É terra que no começo eu achei difícil, né? Mas... E pô lá, na água. Aí você põe na embalagem aqui, ó. Aí já era. Quanto tempo dura um alface desse assim fora? Ah, esse aqui dura bem. Esse aqui, ele... Pondo na geladeira, ele dura bem. Você não abafando ele... Faz uma semana... É uma semana a mais, o de uma semana dura. O pessoal da firma compra aí... Dura bastante e gosta. Aí você compra dos outros, é diferente. Ficou legal o sacolinho, hein? É, fica bem... Você embala aqui assim, ó. Aí fica bem embaladinho, pode... Vender e já era. Você põe pra vender, ó. Fica bom. Arrumando assim, ó. E vai arrancando. Arranca mais dois aí. Arranca mais um. Vou arrancar um americano aqui pra você. Aí você mostra pra lá e o alface tira, ó. É, a propaganda vai ser boa. É, o alface é grande, ó. Tira as folhas mais, coisa assim. Os bichinhos tem mesmo, né? Tem gente que fala por causa do bichinho e não come, mas não tem nada a ver. O bichinho dá mesmo. Tem algum produto que você passa assim na placa? Não. Passo produto nenhum, não. O produto é só o esterco mesmo. Passo nada. Lesma, não chegou a atacar. Lesma tem aí, mas não... Não atapai, não. É. É só um bichinho que come ele de vez em quando, mas é um dois-pé. Não sei que bichinho que é, não. Aqui já tá pronto pra vender, ó. Vem só. Só vender. Só que tem que lavar ele, mas não tô lavando não, porque tá... Meio da terra. Mas tá bom, bicho. Chega, chega, chega. Deixa eu arrancar um americano ali, peraí. Deixa eu arrancar uns americanos pra você. Os americanos aqui, eles tão assim, mas já tá formada a cabeça, já, ó. Tá meio assim, né? Esse americano, ele enrola tudo. Ele enrola e faz uma coisa. Põe aqui, ó. Meio ultrapassado, mas dá pra comer ainda. Põe aqui, ó. Chegou, lavou ele e já era. O pessoal procura muito americano. Tá bom, Volta. Não pega mais não, tá bom. Pega mais pra você comer lá, ó. Pega mais pra você comer lá, ó. Não, não. Pode levar. Vai estragar aí se eles caem. Não tá muito bom não, esse. Põe lá e você vê o que dá pra aproveitar. Aí tá bom, tá bom demais. Pega mais uma só essa aqui. A gente vem na casa de um churrasqueiro e... Leva alface. Só tem verdura. É, pra quem não sabe aí, o Volta é um dos melhores churrasqueiros que eu conheço. Aqui. É, eu faço uns bicos aí, né? Nos bifes aí, né? Trabalha pra tudo. Os melhores bifes da região, o Volta é procurado, mas como churrasqueiro. É. Não como... Agricultor. Então quem conhece o Volta aqui sabe que ele é um churrasqueiro de primeira. Você leva. Sempre tem alguns? Sempre tem, sempre sai alguns. Peguei dois ovos agora. Normalmente tem hora que eu pego seis, sete. Depende, né? Aí o ovinho direto da fonte. É, direto da... Tem chuchu aqui. Os pés de chuchu também. Deve ter alguns aqui mais. E colhi também hoje. Muito bem. Encontra você com um espaço desse. Tem de tudo. Tem gente que tem espaço e não faz nada. Não tem nada, né? É verdade. Põe nessa sacola aí. É isso que é... Põe nessa sacola aí. Põe na do coentro aí. Vanessa! Deixa eu colocar nessa aqui. Sumiu. Deve estar conversando com a Simone. Tem de ter com a Simone. Só tem gente com um espaço muito maior. E não faz nada, né? Não faz nada. A gente com pouco espaço, a gente faz muito. É, hoje eu tô levando a feira aqui já. Vai levar a feira. Pode levar. Não tem nada não. Acabou. Então, Walter, se despedindo aí, deixa uma dica pro pessoal aí. Como assim? Uma dica de produzir alguma coisa. Quem não produz... Quem não produz é bom, né? Plantar aqui é gostoso. Deixar as pessoas bem fisicamente. Beleza. E quem quiser conhecer... Só vim aqui no endereço, né? Tá bom então, Walter. Obrigadão, viu? Tá bom. Deus abençoe.